A Tua Falta Veja aí, eu te dizer que eu tô sofrendo Oi, tudo bem, quanto tempo faz que a gente não se ama mais Não se veja mais Talvez você não entenda o quanto dói a fada E me faz, me dói demais Devolve a minha paz Saudade dói, mas acalma quando escuto O Teu amor, quando me desamor, sinto falta de você O tempo passa e a gente não passa Eu adoro ouvir você dizer Oi, tudo bem, quanto tempo faz que a gente não se vê Isso aqui é É pra se apaixonar Oi, tudo bem, quanto tempo faz que a gente não se ama mais Não se veja mais Talvez você não entenda o quanto dói a fada E me faz, me dói demais Devolve a minha paz Saudade dói, mas acalma quando escuto O Teu amor, quando me desamor, sinto falta de você O tempo passa e a gente não passa Eu adoro ouvir você dizer Oi, tudo bem, eu amo você Saudade dói, mas acalma quando escuto O Teu amor, quando me desamor, sinto falta de você Eu adoro ouvir você dizer Oi, tudo bem, quanto tempo faz que a gente não se vê Oi, tudo bem, quanto tempo faz que a gente não se vê Obrigado.